Bom, para saber, uma foi a fundação da paróquia. Acho que tem que contar um pouco como era antes. Então, Trezezeira era um bairro, um bairro de pedreira. E foi crescendo, ficando muito populoso. E o vigário em pedreira da igreja de São Miguelito, era Mons. Gerson Rui Nespeira. E tinha uma pessoa aqui, na Trezezeira, que era muito católica, aliás, muitos que frequentavam a paróquia de São Miguelito. E o senhor achou depois de criar um... de criar uma capela aqui, para a comunidade daqui, porque já tinha crescido. Já tinha crescido a comunidade. Então, precisava de uma capela. Aí criaram a capela Nossa Senhora de Pátio, a igreja. A senhora de Pátio, que era a vizinha do padre, que era o responsável por essa... Esse que era o vizinha do padre? Ah! O vizinha do padre era o responsável pelas coisas dela. Era, vamos dizer, que ele era o dirigente da Trezezeira. Aí foi, passando os tempos, cresceu, mas... Aí que resolveram criar uma paróquia. Aí passou a ser paróquia. Aí foi copiada aos fralhos franciscanos. E aí, como o primeiro vizinha do padre. E esse que chegou aqui, veio uma visão. Um franciscano que precisava criar muitas... Muitas, assim... É muito trabalho, né? Porque eu trabalhava com as enchentes. Ela atrapalhava muito, né? Quando era ali no Largo do Neu Benio. Porque ali era a igreja de Nossa Senhora de Pátio. Hoje ela tá na rua do campo. Porque depois... Depois que o Friarvão saiu, depois de muitos anos, os outros fralhos venderam, né? Era a igreja de Nossa Senhora de Pátio, a paróquia de Santo Antônio de Pátio. Assim que era... Entendi. Assim que era o... As lembranças do batismo tinha, né? Já era a paróquia. Já era a paróquia, mas com a igreja de Nossa Senhora de Pátio. Entendi. Então não tinha a igreja de Santo Antônio. Não tinha a igreja de Santo Antônio. Entendi. Depois, com as enchentes, com os problemas, o Friarvão não tinha uma visão... Assim como o pastor de trabalho. Ele... Foi montando ao fogo. Lá em... Arredor da Capela. Cinema. Né? Ele criou o clube de jovens. Time. Tem uma foto bem aí de um time. Que foi... Que era da juventude. Da época dele. Da época dele. Então, chegou... Chegou a um ponto que... Colégio municipal. Não tinha aqui. O primeiro colchão de Santo Antônio de Pátio foi a Mundo. Que comprou o prédio. E passou pra... Botar o pessoal da paróquia mesmo pra ensinar. Ele era muito visionário, né? É, ele era muito... Tempo ele era assim, né? Aí... Trabalhou... É... Um ano na Itália. Pra adquirir um trator de esteja. Criar uma cerâmica. Cerâmica galiana? Foi a primeira... Cerâmica galiana. Foi a primeira... Frente de trabalho... Que ele criou... Uma associação... Que eles têm. Isso aí eu não sei mais... Como é. Então, eu participei de estúdio... Dessa patrânia, né? Entendi. Aí o senhor... Aí eu era motorista. Fiz um curso de mecânica. Diz. Em Belém. Pra trazer um caminhão. Mondromo. Pra querer lhe dar foto? É. É. Caminhão, quase que ele ia sair. Então, ele era assim, né? Muito dinâmico. Assim, aí com o problema de enchente... Toda vez que o rio... Que era Semana Santa, praticamente... O rio estava aqui. Não celebrava ele. Conseguiu como prefeito, na época, que era o doutor José. Esse terreno que tem atual... Da igreja. Da igreja. O pessoal da igreja. Aí passou a ser... A igreja só na Santa em Pára. Que pra mim, eu digo pra muita gente aí... Que a gente veio assim. Alguém dizendo... É... Trisidera do Vale, a cidade e tudo. Você mais não sabe... De tanto que a gente trabalhou pra passar a cidade. Né? O pessoal que trabalhava... Pra passar a cidade. O Otavinho, o Otacir... Eu particularmente com o microfone... Fazendo as propagandas... Convidando... Pra... E eu estava sempre de nada. Quando construíam as duas... O mundo tinha uma... Uma visão... Com a juventude, com o povo. Era mutirão. Botava uma coisa na paróquia que precisasse... Fazer... Era mutirão. Fazendo carregar material... Ajudar um pedreiro. Fazer ele arrumar o pedreiro... E eu... Arranjava uma pessoa na paróquia... Pra dar um dia de serviço... De ajudante pro pedreiro. Pra serviço de instalação... Na paróquia. Elétrica. Tudo foi feito através de... Viagura do Vestral. Participando. Né? E aí... Eu... Apontar mesmo assim... Bem... É... Não é muito fácil, não. E aí... Eu... Criou uma amizade com ele. Eu, pessoalmente. Lembrei de que era... Eu aproveitei... Nos últimos tempos. Eu que trabalhava no cinema. Fazia propaganda dos filmes. Na rua. Fazia tudo. Gritava o leilão na época da festa. Ajudava. Montava. Foi... Precidava. Depois quando passou... A ser a festa... Cricijada com comida. Aí diminuiu mais. O pessoal já tava... Já era outros frades, né? Aí quando houve... Houve uma transferência deles aí... Fechamundi... Parece que tinha 18 anos de parouca. Aí não podia. E tiraram ele... E ele foi pegar a pé grande. Aí depois ele... Felizmente... Faleceu, né? Foi um homem que merecia... Mais lembranças. A nossa ideia com esse trabalho é isso. Entendeu? Porque muita gente... Pelo menos na cidade... A gente não sabe dessas histórias. A gente não sabe... Como foi fundado. Onde é que veio e tudo mais. A nossa ideia com esse trabalho é isso. 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 Entendeu? Tem foto, né? E tem... E tem a... E tem a cópia da... A ata... Da fundação. Sim. Acho que ele tem. Mas aquela questão... As fotos não falam, né? A gente precisava desses relatos livres. Das pessoas que viveram nesse período. Entendeu? Pois é. Que antigamente era assim. A questão que se fosse avisado aí... Eu ia procurar alguma lembrança. Mas agora assim não dá. Não. Mas tá ótimo. Paróquia de São Antônio de Palha. Na Alemança quem tem. Vai lá. Reveja Nossa Senhora de Palha. Paróquia de São Antônio. Ah, entendi. Pois tá ok. Muito obrigada.